Vítimo dos fluxos, THDtona, tudo contigo, moleque, é tudo contigo, moleque Daquele jeitinho gostosinho, não alheou no azeite, é putaria de verdade Se não quiser putaria, volta pra casa, que essa pãe é baile de favela E é pica na safada, óê, ó Eric Bernardo, óê Saladiel, avisa Avisa que é o LK, avisa que é o Pierre, nós que é o controle da situação Aê, THDtona, é o ritmo dos fluxos nessa porra, moleque Tô passando, tô empurrando, tô passando, tô empurrando É que o baile tá cheio, tá maior tumulto, é que o baile tá cheio, tá maior furtunço Se ela não deixa eu passar, com certeza eu empurro, educadamente Eu tô falando Tô passando, tô empurrando Tô passando, tô empurrando Tô passando, tô empurrando Tô passando, tô empurrando Soca, 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 soca Faz pirainha da Marconi Faz pirainha da 17 Do 12 e do Ziga Faz pirainha do Elipa Versão brasileira Nós mete a pica Mete a pica Mete a pica Aí Versão brasileira Nós mete a Mete a pica Mete a pica Levanta o guarda-chuva Levanta o guarda-chuva não Que que vai começar É isso mesmo Eu não quero saber Se ela é puta sumita Eu não quero saber Se ela é puta sumita Versão brasileira Nós mete a pica Mete a pica Mete a pica Versão brasileira Nós mete a Nós mete a pica 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 De jeitinho Que elas gostam Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca E eu tô passando, tô empurrando, ai caralho, tô passando, tô empurrando Mete a pica, 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 mete a pica Do jeitinho que ela agora, soca, 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 soca E eu tô passando, tô empurrando, ai caralho, tô passando, tô empurrando Jajaja